Todo mundo com a apostila? Vamos lá? Método de estudo da Bíblia O ponto de ligar é a matéria de penínticos estudantes Estudo da Bíblia Veja, a informação que diz Página 1, produção Quanto aos autores sagrados Escrever quando os autores sagrados Escreveram os livros da Bíblia Eles esperavam que os seus leitores Entendessem corretamente suas mensagens E na verdade, na maioria dos casos Eles entendiam corretamente Porque estavam bem contextualizados Olha só a importância da palavra Você que estudou hermenêutica Já estava por dentro do assunto O que ele está falando aqui? Por que Jesus usava para fazer aquelas parábolas Ele usou aquela linguagem? Jesus falou da semente A semente do trigo A semente do semeador Jesus quando fala da menor semente E a fé com a menor semente E cresce, dá para as maiores águas Jesus não estava necessariamente falando de botânico Ele não estava fazendo uma análise Para saber qual é a menor semente que existe no mundo Independente de existir uma semente que seja menor do que aquela No contexto Ali você entende o que é importante do contexto No contexto em que ele estava Para a sociedade em que ele estava No ambiente cultural em que ele estava inserido Aquela era a menor semente conhecida E tinha uma progressão A se tornar a maior águas Não a maior águas de todas Mas a maior águas em relação ao tamanho da sua semente Progressão A ideia básica Apregoada Dessa parábola É progressão Então qual é a progressão da sua fé? Ainda que a sua fé seja a menor de todas Ela pode ter um progresso E só se tornar Vira a se tornar a maior águas Em relação ao tamanho Que ela era no início Progressão Então você vê O contexto Vai te trazer qual é o significado Qual é a intenção do autor Que é A grande busca do Hefeneuta A intenção do autor O Hefeneuta sempre está Em busca da intenção do autor Ele faz Ele lança a mão de todas as ferramentas disponíveis Para extrair do texto A intenção do autor Quando ele entende a intenção do autor Ele sabe exatamente o que o autor Estava dizendo com aquela palavra Ele tem condições de contextualizar Aquela palavra para a sua época Então quando você entende Corretamente o texto bíblico E desde aquilo que o autor Está dizendo Você sabe qual é o valor Que aquilo tem Qual o significado E aí você pode transmitir E você pode contextualizar Com a sua época Então a própria contextualização Aqui É muito importante E na verdade Na maioria dos casos Eles entendiam corretamente Porque eles estavam bem contextualizados Com a cultura dos autores sagrados Mas na medida em que o tempo foi passando Os culturos leitores Descontextualizados Ou seja Nós não estamos na Palestina Está certo? Nós estamos a 2016 anos Ante Cristo Então o Novo Testamento Escrito na primeira No primeiro século Do cristianismo Está certo? No primeiro século Do Antigo Testamento Escrito antes de Cristo A início da Escritura Do Antigo Testamento É pelo menos 1495 antes de Cristo Na ocasião em que Israel Deixa o Egito O Espírito Santo Espírito Moisés A dar início A salva A salva Pelo menos Mil anos De trabalho Escriturístico Do Antigo Testamento Pelo menos 400 anos De trabalho Para o Novo Testamento E com isso Você tem aí Toda uma época Que está descontextualizada Em relação a você Não é que o autor bíblico Ele não conseguia alcançar O objetivo De se fazer entender Ele se fazia entender Claramente Pelas pessoas Que eram no seu contexto Agora nós Estamos descontextualizados Em relação a eles Então por isso Que nós temos que nos revestir Das ferramentas necessárias Para nos contextualizar Então nós ainda Nós ainda Nós ainda Nós estamos cada vez mais Nos distanciando Então a sociedade muda As filosofias mudam O pensamento Filosofia humana muda E tudo isso Vai contrastando com a Bíblia Por quê? Porque o homem está mudando Aí você tem que entender O autor dentro do seu contexto Por isso que julgar Qualquer texto bíblico A partir do nosso ponto de vista É um anacronismo O que é um anacronismo? Um anacronismo É um livro histórico Você pegar um motor Que cometeu Por exemplo Josué Eu posso não citar Essa passagem Porque eu acho que Era muito educativa Josué Ora a Deus e pede Que o sol E a lua se detêm Aí você Na luta O autor foi O autor foi ignorante Porque na verdade O sol está parado E os planetas estão girando Em torno dele E a lua está girando Em torno da terra Então o pedido dele foi errado Aí eu digo para você Que o que há de ir errado Na verdade é o seu juízo Você está pregando O anacronismo Porque você tem condições De fazer essa análise O autor não O autor dentro do seu contexto Estava se manifestando A parte do conhecimento Que era possível Então Josué Não era astrólogo Astrólogo Aliás Josué não tinha acesso A uma ciência Que nem existia ainda Não havia nem a possibilidade De ele conhecer isso Porque a ciência Não tinha alcançado Esse nível De desenvolvimento Então não era possível Julgar Josué A partir desse Desse posto Não era possível Ele ter esse tipo de conhecimento Então quando ele faz Aquela oração Ele não promete erro Ele fala dentro do seu contexto Dentro do seu contexto Estava plenamente correto Que o sol e a lua se detêm E aí Deus A partir da sua inciência Da sua sapiência Ele sabe o que o homem De Deus está falando Ele sabe o que está falando Mesmo que eu tenha a sua limitação Ele sabe o que está falando Então o que acontece Eu tenho que entender Qual é o meu contexto A minha época As ferramentas Que eu tenho à disposição São essas E eu não posso E emitir um juízo A partir do meu contexto Sobre o autor Dentro do seu contexto Eu tenho que entender A fala do autor Dentro do seu contexto Eu tenho que ir Até o contexto dele Ele está na época certa Está na época dele A fala dele está adequada A sua época E as suas circunstâncias Sua situação Então não existe erro aí Existe sim O texto Está certo? Mas na medida Mas na medida Em que o tempo foi passando Os futuros leitores Descontextualizados Com a cultura e costume Dos autores sagrados Começaram a E ele está errado aí Começaram a ter Certas dificuldades Para compreender Os escritos Dessas obras maravilhosas Foi a partir daí Que começou a surgir Pessoas especializadas Em interpretar Os escritos bíblicos Isto feito A compreensão bíblica Se tornou um privilégio Em contos Portando essa pequena Categoria Que privilegiados Passou a manipular A palavra de Deus Do jeito que bem entendia O grosso O forrão Tinha apenas que acertar O que eles ditavam O nome de Deus Você acha que isso é bom? Ou é ruim? Por que isso é ruim? Eles podem pegar Qualquer coisa Você pode ser Eleviando Se todo mundo É ruim e tal Se eu pego É assim né? Com a composta Isso é ruim né? Se eu pego Um determinado Composto químico Eu falo Para vocês Digo assim Tome isso aqui Que isso é bom Segurei Você vai tomar? Pô Eu coloquei a informação Se eu tiver Um diploma De médico Você vai falar Quando ele tem um diploma Ele deve estar Ajudando como um treinador Aí você vem Você está entregue Na mão de uma pessoa Sem você ter conhecimento Acerca do que ele está fazendo Com você Então não ter conhecimento É ser cego Quem não tem conhecimento Bíblico é cego Seja juntado com alguém Então tem Em situações As situações Da pessoa que é Desprovida Ela não teve acesso A conhecimento Então o pouco Que ela adquire Ela se apega a isso E isso já era um quadro Ela queria Descargar conhecimento Então por exemplo No novo testamento Quantas pessoas Tinha acesso a leitura Poucas pessoas Sabiam ler Por isso que Apocalipse Diz Bem-aventurado O que? Leito E os que? Ouvem Não é à toa Que ele coloca Um no singular E outro no plural O que? Ler Porque há poucas pessoas Com acesso a leitura Então normalmente Nas igrejas Um, dois, três pessoas Que leem E os demais E ouvem É aquilo que eles ouvem E guardam Eles guardam Para si Então é uma situação Mas qual é a outra situação? As pessoas que são Dificentes Que não Os conhecimentos Porque não querem E aí elas se deixam guiar Por outras pessoas E isso é um grande risco Isso é um grande risco Então quanto mais acesso A informação Quanto mais domínio Da informação Não para você se revelar Mas para você interagir O que é interagir? Existe uma ação Só que essa ação Você participa dela Ou você só absorve ela? Se você só participa Você simplesmente está Sofre a ação Se você Se você só É sério Agora se você participa Você está interagindo A pessoa age Mas ela encontra Uma ação Que vem com você Ela argumenta E ela encontra Um contra-argumento Dentro das agraçaturas Com isso você constrói Uma conhecidência adida Porque se só uma pessoa Detém o conhecimento Ela transmite o conhecimento Da forma que ela quiser Independente do momento Pode ser que ela seja levada A manipular O conhecimento Para poder alcançar Algum benefício Algum benefício Impor uma opinião Quando das vezes A pessoa está Falando uma besteira Mas ela diz assim Não creio que está assim No hebraico Está assim Aí se você não tem acesso Ela acaba ganhando argumento Às vezes com uma falácia Uma coisa que não é real Mas ela tem uma boa falácia E ela joga em cima Esse argumento E acaba despontando você Então quanto mais acesso Mais contra-argumentação E mais possibilidade De acesso Para o conhecimento No caso aqui Conhecimento pico Mas isso vale para tudo Isso vale para direito do consumidor Isso vale para direito do trabalhista Isso vale para sua área de trabalho Sua área de atuação Está certo? O cliente Chega até você E aí pede produto Se você conhece meu produto Você vai orientar o tempo Não, esse produto tem adequado para isso Não, esse produto não é bom Tem produto menor E por isso você bota o domínio Porque não se bota o domínio De segurança Mas você ganha confiança Os apóstolos Ao escreverem suas epístolas Cartas E os evangelhos Também esperavam que seus leitores Pudessem compreender Capalmente seus escritos Sem nenhuma dificuldade Mas com o passar do tempo A interpretação dos escritos Neotestamentários Ficou limitada A apenas uma categoria De privilegiados Repetindo assim A mesma situação Da que ocorreu no Antigo Testamento Olha só o que ele está fazendo Vamos dar uma análise histórica O mesmo processo se repetir E alguns leitores dizem Que a história é cíclica O que é isso? A história evolui, evolui, evolui Aí chega um determinado momento Ela retorna Ela reprite Cai no estado de decadência Aí vai evoluindo de novo Alguns dizem que a história É cíclica Não é progressiva Feito disso que é aqui Então o que acontece? Essa situação Pode ser visualizada ali com a Bíblia A Bíblia Em um determinado momento Se você ler o Deuteronômio Você vai perceber Que a grande intenção de Moisés É que todos Têm acesso A escritura Todos têm acesso Inclusive Se tivessem 10 homens Podiam ter uma sinagoga Uma sinagoga Era um ambiente Tanto de leitura Quanto de culto Quando se construiu o templo O culto era o templo Mas a sinagoga Tinha um ambiente De leitura De orações E de aprendizado Da leitura e da escritura Para se ler Adorava Então o judeu Prezava sempre Pelo acesso e formação Moisés Prezou sempre Pelo acesso e formação Deu teu nome Quando ele fala Ensina ao teu filho Deitar na tua cama Andando pelo caminho Aceitante E levantante Quando ele pega Por exemplo Dois monstros E ele Mães que escrevem Entrevizados bênçãos E outras maldições Você acha que ele está escrevendo Tendo o trabalho De pegar dois pontos Escrevendo bênçãos em um E maldições em outro Para a nova pétala Para quê? Eles não lêem nada Aí é onde mora A história Ele pretendia Que o povo inteiro Tivesse acesso A escritura O povo inteiro Tivesse que ter esse desejo Amor Pela palavra Pela leitura Pelo conhecimento Então você vê No primeiro momento Qual era o teatro Que todos tinham acesso A escritura Moisés Já prevê Que em algum momento Ia se levantar Um rei em Israel Israel ia adotar A monarquia Ele também previa Que fosse feito Uma cópia Do Deuteronômio Para que o rei Tivesse a cópia Constantemente Ao lado dele A cabeceira Seria o livro De cabeceira De cama dele Que ele lêsse Constantemente Do Deuteronômio Para que ele Tivesse ciente De quais são As suas responsabilidades Como rei Porque o rei Ismael Era o mero representante De Deus Ele era o rei Absoluto Era o mero representante De Deus Então o que acontece Num primeiro momento Esse era o ideal Com o passar do tempo Esse conhecimento Foi ficando limitado Por pequenas cascas Primeiro as cascas Sacerdotais Depois Quando chega Na época de Samuel Uma iniciativa Que Samuel tem Da parte dele Para poder preservar Esse conhecimento A escola de profetas Que é fundada Por Samuel Que é onde Feita as As crônicas Da história de Israel E onde É registrado As profecias Dos sábios proféticos Também Eliseu Por exemplo Descretonado Elias Descretonado Como é que a gente Sabe deles A escola de profetas Que tinha Dentre as funções A maior função Do profeta De Israel Não era Ficar adivinhando Mas era Voltar pela Preservação Da lei Voltar pela Preservação Da lei Da prática Da lei Então tinha Escola de profetas Tinha os sacerdotes Os repitas Aí depois No prático De Babilônio Surgem os Carizeus E surgem as escritas Um personagem Míblico Importante No antigo testamento Que é Descrito Éfes Que foi o Organizador De todo o antigo testamento Ele condensou Todo o antigo testamento Ele não escreveu Do antigo testamento Mas ele organizou Tudo E ele contribuiu Também com um livro E provavelmente Escreveu O livro De nele Estamento Então o que acontece Com o passar do tempo Isso foi sendo Resumido No antigo testamento Sacerdotes Escrivas Fariseus No momento Já eram Os profetas Não era mais No antigo Isso vai se repetindo No antigo testamento Inferno Quando Quando por exemplo No primeiro momento A igreja inteira Tem acesso A os textos Tem acesso Justamente Na íntegra Na íntegra Com o passar do tempo Esse conhecimento Vai sendo Reservado Somente Para os monacebes Só os montes Tem acesso Por que? Depois que Roma Cai E que os barcos Destrói Todo o sistema romano Só a igreja Fica com uma instituição Guardando A cultura romana Por isso que a igreja católica Então assim Igreja católica Apostólica Romana Por que romana? Porque ela é Preservadora Da cultura romana Aí toda a cultura romana Fica nas mãos Da igreja católica Aí o povo barco Que geralmente Não tinha Nem escrita Nem leitura Eles ficam Subordinados Aqui no que é Que ele está Agora que é certo Aí surge A grande A igreja católica Lança o nome De todo o conhecimento Cultural E ela detém Todo o poder Então você vê O movimento Que aconteceu No antigo testamento Repete-se no antigo testamento A igreja católica Só vai perder esse poder Quando vem O tempo O renascimento O luminismo A cultura Novamente difundida De todos os povos A igreja protestante Com a reforma Acesso ao ensino Livre Imperial Para todos Depois do estado Moderno Que profissionaliza Aterra educação Mas a mesma coisa Que aconteceu no antigo Que fez no novo Agora Mais uma proposta Para vocês Vocês acham que isso Não pode ser louco? E sabe qual é A maior É a maior É a maior ironia Na história Sabe qual é a maior ironia Na época Em que nós temos Mais fácil acesso A informação É a época Em que temos Temos menos pessoas Informadas Porque nem toda informação É conhecimento Informação Por exemplo O pânico Passou a cena De uma pessoa Que tomou uma Portada na cara É a informação Você ganha o que Não é conhecimento Então nem toda informação É conhecimento Nem toda informação É útil Então as pessoas Têm muita informação Quanto deu o jogo De ontem Que time ganhou O que que fulaninha fez Quando foi lá No shopping Matarata Ela beijou A boca do cachorro dela Nossa Tinha uma foto Foi no Instagram Foi no Face Hashtag Beijo na boca do cachorro E por aí vai Então quer dizer Informações 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 Tem informações Se falando do lado E conhecimento E conhecimento Múte Informação Múte Que gera Progresso Conhecimento Desenvolvimento Então tem muita informação E a sociedade Ela está porando informação Mas conhecimento Ponto Você posta uma coisa Que seja de conhecimento Fica esperando Para ver meus curtidos Agora posta uma foto De uma coisa fofinha Ou de uma coisa Sedutora Ou de uma coisa terrível É E por aí vai Então a sociedade De informação É um pouco conhecimento Mas você acha Que as pessoas Que gostam de futebol Saberem Quanto que o time Deu ganhou Quanto que o time Deu ganhou Quanto que o time É um conhecimento Mas é útil Para eles pode ser útil Agora para a gente Que não gosta É para eles É lá até Quanto que o time Pode ir na prova Almeiras ganhou No pé do brasileiro Tá aí Me senti Eu vou me perguntar Sobre o futebol Mas ninguém sabia responder Ah sim Aí uma pessoa Trovei coisa no concurso Mas Muito pouco É um concurso Vem Muito pouco É mais É vinte É vinte 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 Aliás Pense a produção do concurso É colocar isso Como critério Então o que acontece O futebol ganhou o brasileiro Tá Tá aí E não tem o seguinte Me aponta diário Minutos Vinte 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 Vai invadir a todo Troféu para mim Porque eu sou palmeirense Então É Conta aquilo Com uma mera Um mera Divertimento Distração Tudo bem Agora A parte do que ele passa Um pouco Disso De mera distração Se você não conseguir Mudar de canal Pronto Ele vai estar te dedicando Né Essa é a questão Aquilo é tonice Então tonice Vinte Da solice Vaidade Vidade Tudo é vaidade Presta atenção O que é que é pecado O que é que é vaidade Vai ser febre Vaidade no hebraico É fumaça Então o que acontece Não é pecado Você ter acesso a isso Ver Se distrair um pouco nisso Mas se aquilo tomar Tudo se passa com a vida Aí vai passar a ser prejudiciado Porque é febre Sem importância maior Então você vê O processo que ia acontecer No último pensamento Acontece de novo E se nós não tomamos cuidado Acontece agora Muita informação Muitos movimentos Muita agitação Muita frase de Bach Frase de Efe Mas pouco conhecimento Estrutural Pouco conhecimento Que muda a vida Conhecimento que muda a história As pessoas Conhecimento que afeta A base estrutural As pessoas Que fazem elas evoluírem Que fazem elas serem pessoas melhores Então vocês estão sendo expostos E aquele conhecimento Que seja útil para ela Para a vida dela Para que aquilo seja transformador Da história dela Porque eu não tenho WhatsApp Então às vezes eu vi fora das costinhas Aí eu vi uma palavra Que eu não tinha WhatsApp Ela me falou assim Ótimo, mas você vive por fora Você está no mundo Você está Sabe, está atrás Eu falei Eu falei Ô Brana Se eu sentar na mesa do almoço E perguntar para 15 pessoas Que passam no mercado nacional Não tem ninguém sabe Agora eu não tinha WhatsApp E fez isso tudo E você não sabe Um jornal Você resolve toda a sua ausência No WhatsApp da sua vida Uma leitura de jornal O resto é só O que fulano fez O que fulano deixou de fazer O que fulano bebeu O que fulano deixou a cara O que fulano fez isso Fez aquilo Que tem coisas outras Porque tem pessoas legais Pessoas inteligentes Que participam disso também Que tem essa ferramenta Igual que coisa boa Mas Essa coisa boa Você pode ter acesso a ela Se não for pra mim Pega essa A gente que eu queria saber Que eu queria saber Que eu queria saber O conhecimento Pergunta A proposta da tarde Como é que eu falo O estudo da Bíblia Página 3 A suprema finalidade Do estudo da Bíblia É conhecer No mais alto grau A vontade E os designos de Deus Afim de colocá-lo em prática Veja só Mas para tanto O estudante precisa possuir Alguns requisitos necessários Nessa jornada Ascensionada Ou seja Crescente A ascensão A ascensão A ascensão de Cristo A ascensão A ascensão A crescente Tá certo Essa jornada Ascensão A ascensão A redonda As verdades De Deus Ocultas Atrás Das letras Da Bíblia Certo Então Tem essa questão Muito importante Essa questão Fundamental Em 1 Coríntios 2 Ele diz que A pregação Falei Falei Alguém Mata O Espírito Significa Então a gente vai entender Por que Esse paralelo Que faz Pode até adquirir Conhecimentos históricos E geográficos Mas jamais Dependerá A mensagem espiritual Para uma nova modalidade De vida Então a gente viu Em Emílio Por exemplo As escolas de pensamento Dentre as escolas de pensamento Tem a escola de pensamento Por exemplo A neotroxia A neotroxia Que a gente já Apareceu lá Ela É um ramo de estudo Que não despreza a Bíblia Ela não despreza a Bíblia Só que ela não recebe a Bíblia Dentro da sua natureza Inspiracional E revelacional Então é uma escola Racional Analítico Científica Que respeita a Bíblia Que analisa a Bíblia Mas não a partir Do prescosto sobrenatural Eles são Antisobrenaturalistas Dentre eles Vimos O tal O cultivo Que é um dos maiores Teóricos dessa escola E o que que essa escola Consegue obter na Bíblia Um conhecimento Histórico Gramatical Um conhecimento Geográfico Histórico Ético Conceitual Moral Mas nunca Espiritual E o que que eles Consegue obter com isso Simplesmente Algum conhecimento Algum Algum conceito De moralidade Ou de ética Mas não De transformação De vidas Eles não são afetados Dentro do seu índico Dentro da sua espiritualidade Porque eles nem entendem Que isso existe Eles nem entendem isso Eles entendem a Bíblia Para assistir só de um plano racional Esse plano racional Ele faz com que a Bíblia Seja para você Um bom livro Um bom livro Um livro respeitável Um livro múltiplo Para destruir Mas ela não permite Que você alcança O conteúdo Bíblia E espiritual Que muda a sua vida Você não vai dizer Que a partir desse momento Você sentiu a presença de Deus Você não vai dizer Que a partir desse momento O Espírito Santo Você não vai sentir Que seus pecados Sejam percoados Como Cristo Falou na sua palavra Que ele tem poder Para percoar pecados Você está vedado Em relação a tudo isso Então é isso que ele está dizendo aqui O estudo bíblico Ele não pode ser encarado Como uma atividade Apenas racional Ela também é racional Mas ela não é só racional Ela é racional Porque ela tem método A própria matéria diz Médodo de estudo da Bíblia Ela tem método Tudo aquilo que tem método É método científico Então ela não pode ser feita De qualquer maneira A hipnédia Por exemplo Nos deu as regras de interpretação Um método de estudo Que está nos concluindo Ao usar esses métodos Ao usar essas ferramentas Na prática E pregar isso na prática Do estudo bíblico Então ela não tem método Só que só o método Não é suficiente É insuficiente Se você não tiver Tido em ponto real Com o Deus da Bíblia Você não vai compreender A sua mensagem Na sua beleza Você não vai absorver Tudo aquilo que é necessário Aquilo que é suficiente Então é isso que ele está dizendo Nessa colocação Ele coloca aqui As palavras de Paulo Que ela é Escândalo para os judeus Que ela é Perdão Vamos trocar aqui Exatamente Escândalo para os judeus E loucura para os gentios Ou para os gregos Para um era escândalo Para a outra era loucura E você vê Esses dois grupos Esses dois grupos principais Nos quais falo de viver A sociedade da época Os judeus Que tinham a herança Do Antigo Testamento Que tinham acesso Primeiro à palavra E os gentios Que é algum pagão Ou os gregos Que não tinham acesso A revelações Do Antigo Testamento Mas que tinham Conceito de vida E estavam começando A se deparar Para a entregação do Evangelho Para os judeus Para ser escândalo Por quê? Aí você se lembra Até a palavra Que Cristo fala Que ele é uma pedra De tropeço Para os judeus Ele é uma pedra De tropeço E ele diz que Hoje também é uma pedra Rejeitada Por os construtores E a proposta Diz Ele é uma pedra De esquina Cabeça de esquina Por que que Jesus É uma pedra De tropeço Para os judeus Por que que É uma pedra De tropeço Porque A verdade Que Cristo Estava pregando Está diretamente Associada A revelação Da escritura Mas ela estava Entrando em contradição Com a interpretação Dos sábados De Deus da época Jesus não tinha Contropeço Com a interpretação Que os sábios De Deus Estavam fazendo Sobre a escritura Jesus tinha Compromisso Com a escritura Ele falou Nunca irá Um jota Um motivo Sem ter tudo Segundo Então O antigo testamento Está plenamente Realizado em Cristo Mas não Os comentários Dos sábios Dos estudiosos Então O fariseu Ele estuda a Bíblia E faz Uma análise bíblica Que constrói Uma doutrina E ele impõe Essa doutrina Ao povo Aí Jesus diz Vocês abram Fatos pesados E lançam Sobre as costas Dos homens Mas nem com o dedo Vocês querem ter o dedo Esses fatos pesados São interpretação Humana Interpretação Estudioso Que em alguns casos É negociada Da verdade bíblica Se afastou Da verdade bíblica Quando um homem Não tem acesso A escritura Ele fica Carregando Esse fato Jesus falou Para os fariseus Vocês estão na porta Nem entram E nem deixam os outros Entram Você viu o que acontece Com você Quando você não tem conhecimento Alguém escuta Alguém lê Acha isso Acha aquilo Fala para você E você serve Fariseu Lançando fatos pesados Para as costas Para os outros Fariseu Na porta Do reino do céu Ele não entra Como Jesus Estava acusando eles As práticas De vida dele Diziam que eles Eram hipócritas Mas isso também Não deixa os outros Entrar Aí Jesus Se tornou escândalo Para o judeus Como Paulo fala O evangelho Estou num escândalo Para o judeus Por que? O evangelho Tirou eles Da zona de conforto Tirou eles Da zona de conforto Denunciou A mentira deles Denunciou A mentira deles Então Escandalizou Os judeus E para os gregos Era procura Por que? O evangelho Não tinha que Com isso Com os conceitos Filosóficos Dos gregos Por exemplo Por exemplo O conceito Que os gregos Tinha E o que nós dizem Tem todos Trazeres para dentro Da igreja De que a matéria É inerentemente má De que a matéria Por exemplo É eterna Então é eterna Conto Deus Deus é eterna E a matéria Também é eterna E a matéria É inerentemente má Com isso O grego Entendia que A elevação espiritual É sair da matéria E alcançar o espírito Quando Paulo Pregou na leova Toda a palavra dele Foi bem aceita Quando ele chegou Na risco Começando Eles disseram Paulo Sempre há risco A gente vai ouvir Você em outra hora E essa outra hora Está até hoje Não chegando Só Dionísio Que deu Ouvir A Paulo E foi atrás dele Depois E aí alguns Dizem que Dionísio É uma imagina Que escreveu Algumas provas Depois Então quer dizer Paulo Para os judeus Escândalo Para os direitos Loucura Você pensa Que é diferente Hoje O evangelho Quando você Vive o evangelho Na íntegra Não o evangelho Comercializado Não o evangelho Aliviado Não o evangelho Seletivo Que seleciona Só aquilo Que interessa Só Prosperidade Benção Realizações Fato O ego Você vai vencer Você vai prosperar Você vai isso Você vai aquilo Quando alguém Vive o evangelho Na íntegra Toda a sua realidade Os seus desafios A mudança A renúncia Tudo aquilo Que o evangelho Tem que oferecer Ele vai vivenciar As duas manifestações Ele vai ser Escândalo Com os hipócritas Que diziam Que eram Servos de Deus Servos de Deus Líderes Estudiosos Mas que eram Hipócritas Na verdade Estavam fazendo Uma interpretação Errada Quando você Assevera a verdade Você se analiza Quando você Vive o evangelho Na íntegra Vocês estão no louco Louco para quem? Os acadêmicos Os acadêmicos Olham para uma pessoa Simples Da igreja Inclusive Nietzsche Chamava a religião De moleta dos pobres Moleta dos miseráveis Porque a religião Era como um apoio Para ele se esforar Ele não tem riqueza Ele não tem ciência Ele não tem nome Então ele se esfora Na religião Então Nietzsche Chamava a religião De moleta dos miseráveis Moleta dos pobres Mas quando uma pessoa Simples Quando uma pessoa Desprovida de conhecimento Científico Acadêmico Ela se empenha Em suas escrituras E ela tem Um ambiente espiritual Racional e espiritual E ela compreende a vida E isso muda a vida dela E ela passa a mudar A interagir com a vida De outras pessoas Quando por exemplo A empregada prega Com o médico O doutor Que é o patrão dela E ele vê Naquelas palavras Na sabedoria Que ele não encontrou Nem Nietzsche Nem Schopenhauer Nem outros filósofos Nem outros pensadores Aí ele diz assim Mas de onde ele veio Para dar essa sabedoria Aí ele repete Aquilo que dizia De Pedro A mesma realidade Que Pedro Invenciou Quando pregou Para 5 mil pessoas O pescador Pregou para 5 mil pessoas Forasteiros romanos Pessoas novas Pessoas de diversos lugares Que estavam ali E as pessoas vizinhas De onde ele trabalha A mesma coisa acontece Com você A mesma coisa acontece Com aquele físico da Bíblia Na sua sinceridade Na sua interesse Na sua profundidade Tá certo? Então esse poder Que a Escritura tem Que causa Todas manifestações O escândalo de uns Tá? E a loucura De outros Então você vê A mistura da Bíblia Para conduzir você Até essa profundidade Aí Parece que não vai ter Não vai ter É... Não, cheio Tem Tem Então Deixa eu ver 10 minutos A gente já Para de ficar Quantidades necessárias Foram os estudantes da Bíblia Fé É exatamente isso Que a gente acabou De falar aqui A fé Não é somente Uma possibilidade Que você pode ter Ou não Se você tirar O elemento fé Do estudo Da análise Que você faz Sobre a Bíblia Você vai ter Uma mutilação Você está Isso eu não tenho De falar Uma mutilada Então a Bíblia Não vai ter o efeito Que ela tem Que ter para você Ela vai ser Simplesmente um livro E eu digo aqui Com toda sinceridade Ela vai ser Os livros Mais incompreensíveis Mais incompreensíveis Os livros Mais enigmáticos Você não vai obter Quase nada Da Bíblia Só algo que estiver Bem rasgo Bem na superfície Então bem fácil Para você entender Quando você tem O elemento fé Você está olhando Como Deus olha E aí você vai conseguir Entender aquilo que Deus Está lhe fazendo Porque a fé É sobrenatural A fé é sobrenatural A fé é sobrenatural Porque fé é natural É simplesmente Confiança Por exemplo Você trabalha 30 dias E confia Que vai ter um salário Nem sempre você tem Mas você confia Por isso que a gente Não chama de fé É simplesmente confiança Fé é sobrenatural Uma vez que a pessoa Não testou fé Aí entrou É sobrenatural Exatamente Então a fé E a gente fala também Da conversão O que é conversão? É a pessoa que foi modificada Por essa palavra Ela fala que fez efeito dela Ela tem um encontro com Deus Ela estava no caminho Na destruição Ela converteu Ou seja Ela não foi Sabendo que é essa direção Ela converteu Ela não foi No direção E voltou em relação a Deus Então ela está Em comunhão com Deus A partir dessa comunhão Que ela tem com Deus Ela tem condições De entender a Bíblia Na sua oportunidade Sem isso Esquece Você não vai obter A partir do que você precisa Dar essas estruturas Então a qualidade É sabe que vai estudar na Bíblia Foi exatamente isso Que eu acabei de falar com vocês A primeira qualidade Que o leitor Deve ter Para estudar a Bíblia É a fé Pois a Bíblia Autonomia 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 Pessoal Então como já estávamos falando Autonomia Desrespeito Não a rebeldia A rebelar-se contra toda forma de autoridade Contra toda forma de liderança Mas sim A consciência plena Da importância Do lugar onde você está inserido Da organização A qual você integra Do entendimento De como isso funciona De quais são os objetivos Tá certo? Como alcançá-los Como a palavra de Deus Interage Dentro das situações De que modo Ela é para nós Regra de fé e conduta E a partir do conhecimento Que você tem De todas essas situações Do domínio que você tem Dessas informações Você pode De forma autônoma Colaborar Com o crescimento Da igreja Colaborar Com o funcionamento Desta organização Desta comunhão Na verdade A palavra organização É muito vaga Para definir Esta nossa união A nossa comunhão Isso sim A nossa comunhão Então As pessoas que tem conhecimento Acerca da importância dela Que contribuem Com o crescimento dela Que contribuem Com o desenvolvimento São exatamente aquelas Que a compreendem Que a entendem Então a partir Dessa compreensão A autonomia Faz com que você Entenda Por que você Cede liderança A pessoas que são Escolhidas por Deus A pessoas que são Capacitadas por Deus A estarem à frente Liderando Tá certo Ensinando Instruindo Por isso que você tem Essa consciência Para dar essa liderança Para entregar essa liderança Por isso que estamos tratando aqui Acerca de conhecimento Dessa grande escritura A priori Para que você tenha acesso a isso Para que você Estude Analise Construa A sua opinião Construa O seu conhecimento E quando se deparar com A aprendizagem De outras pessoas Você Trate essa informação Como Uma informação Que será comparada Com a sua Que estará no nível De análise Você Você não vai cegamente Seguir Aquilo que estão falando Para você Você não vai Simplesmente Acatar aquela informação Ou aquela ordem Sem ter plena noção Acerca da sua Coerência Com a palavra de Deus Acerca da sua Validade Ou não Tá certo Então quando a informação Vem para você O ensinamento Vem A pregação Quando você ouve a pregação Você tem condições De analisar ela Comparativamente Em relação Aquilo que você Conhece da palavra de Deus Agora se você Conhece a palavra de Deus Se você não a conhece Você não tem condições De fazer essa análise Por isso que A gente A severa aqui A importância Em ter conhecimento Da palavra de Deus Direto da fonte Sem depender De interpretações Alheias Como a imagem Que a gente coloca aí Alguém que Chega até você Tentando interpretar A palavra de Deus De acordo com O seu ponto de vista A sua visão de mundo Tá certo Os objetivos Que ele traz Dentro de si Que muitas das vezes Não são revelados A interpretação É exposta Mas os objetivos Que levaram Tal pessoa Tal líder Tal estudioso A esta interpretação A este fim Não são revelados E muitas das vezes São motivos Que não são nobres Tá certo Motivos que são Muitas das vezes Guiados É pelo grande propósito De acorrentar pessoas A uma determinada ideia Um determinado grupo Um determinado movimento Para poder usufruir Delas Seja financeiramente Seja para status Tá certo Colocar-se como líder Sobre elas Para com isso Engariar Mais status Para si Tá certo Mais honra Para si Então é quando Pessoas se veem Escravas de outras Por causa da ideia Ideologicamente E isso é tão perigoso Tão arriscado Que a história Do mundo Comprova Os danos Causados Por esse tipo De escravizamento De pessoas Por meio da ideologia Temos aí por exemplo O ISIS Que é uma grande prova disso Pessoas engajadas Numa ideologia Propagada por um líder Que coloca como Um fim No seu movimento Um fim Na sua iniciativa A destruição Daqueles que não concordam Com as suas ideias Que se opõem Às suas ideias Muitas das vezes Não se opõem Diretamente À sua ideia Mas a ideia Que eles têm A visão de mundo Que eles têm A filosofia de vida Que eles adotam Contrasta com a sua E como a pessoa Não sabe conviver Com a diferença Ela é intolerante Ela é Uma pessoa Obstimida Em impor A realização Daquilo que ela entende Que seja a sua visão De mundo A sua ideia Tá certo Ela não consegue Conviver com a diferença Ela não consegue Respeitar a diferença Respeitar a diferença Não vem a se concordar Com todas as ideias Senão Não haveriam diferenças Você entende Que haja Diferentes leituras De mundo Você não concorda Com essa leitura De mundo Que a pessoa faz Mas não é porque Você não concorde Com ela Que você deva Destruí-la Você deva Persegui-la Você deva Ultrajá-la Você simplesmente Manifesta Que você não concorda Mas você respeita Ela enquanto pessoa Então As discussões As diferenças Muitas vezes As porfias Como diz na bíblia As guerras Elas tem que se limitar Ao campo das ideias As pessoas tem que se respeitar As pessoas tem que tolerar-se Tá certo Dentro de um ambiente Ainda mais porque Conforme o próprio conceito bíblico Nos assevera Todos são criaturas de Deus Deus criou a elas Só quem tem poder Para tirar a vida É Deus A não ser Em alguma situação De risco A sociedade De risco A vida de outras pessoas É concedida É feita uma concessão Para que a vida de um Seja tirada Em vista de proteger A vida dos demais Porque ele estava Ameaçando a vida dos outros Mas não sendo isso Todos tem que ser respeitados A ideia Não temos que concordar Com todas as ideias Mas temos que respeitar As pessoas Então Ser influenciado É sempre um risco Traz sempre esse risco O risco Por exemplo De ser conduzido A um tipo de ideia Destrutiva Como temos visto Aí o Isis Como vimos aí Alguns movimentos Heréticos Na África Que apregoavam A salvação O acesso Ao reino espiritual Por meio do suicídio E levou muitas pessoas A suicidarem Então temos diversos tipos De movimentos Que por meio Dessa influência Essa influência De pessoas astutas Levam grupos A se autodestruírem Por isso que nós Nós asseveramos O conhecimento Bíblico Sem a influência Alheia Não depender De interpretações Alheias Você mesmo Mergulhar Dentro do conhecimento Bíblico Guiado pelo Espírito Santo E munido De bons De boas ferramentas Tá certo? Respeitando As regras De interpretação E chegar ao conhecimento Da verdade Não confiar Cegamente Não confiar Cegamente Na exegese Alheia Para não correr O risco De ensinar Mentiras Já vi muitas pessoas Ensinando mentiras Pensando que estavam Ensinando a verdade Simplesmente porque Confiaram Nas literaturas Que leram Sem qualquer exame Ouvi um determinado Pastor Influenciado Pelo que leu Em algum livro Pregar que Os dois denários Mencionados Na parábola Do bom samaritano Representavam Dois mil anos E que o hospedeiro Representa O Espírito Santo Ora Não precisamos Fazer uma exegese Tão profunda Para entender Que o Senhor Jesus Não tinha nada De escatológico Em mente Queria apenas Dar ao doutor Da lei Uma lição De amor E solidariedade Conforme verificamos No final da parábola Qual desses três Te parece ter sido O próximo do homem Que caiu Nas mãos Dos salteadores Vai e procede De igual modo Veja A parábola Como nós vimos Na aula de Hermenêutica Tratando a ser Excessiva E novamente Trago Esse conceito A hermenêutica E o nosso estudo Também de métodos De estudo Da Bíblia Busca a intenção Do autor Quando você vê Jesus concluir Essa parábola Com esta afirmação Eis a intenção Do autor O Senhor Jesus Mesmo tratou Deixar ela muito Bem clara Elucidada Vai e procede Igual Igual a que? Igual a esse bom samaritano Que teve essa atitude Que contrastou Com o sacerdote E com o levita Mesmo sendo pessoas De alta patente religiosa Aos quais se confere Um título E um conceito De religiosidade De proximidade Com Deus Mas isso Não estava vinculado A verdade Da vida deles A verdade deles Era que Diante de uma situação Em que eles poderiam Prestar um auxílio Não havia amor Então Esse título Essa Essa aparência Não lhe serviu de nada Não serviu para nada Aquele que era reputado Como uma pessoa Desprezada Uma pessoa imunda Uma pessoa Sem confiança Foi aquele que No momento certo Manifestou aquilo Que tinha que ser Manifesto Que é a atitude de amor A atitude de misericórdia Acolheu aquele Aquele viajante Que foi assaltado Que foi largado Meio morto Levou para a hospedaria Pagou A sua estalagem Deu dois denários Aí alguém que está Tentando manipular Essa parábola Afim de atender A uma pregação Que ele montou A um conceito Que ele quer construir Ele torce o sentido Dela para atender A sua demanda E aí ele pega A figura dos dois denários E reinterpreta ela Como sendo Dois mil anos Por que ele teve A liberdade de fazer isso? Porque ele não respeita O contexto Do texto Ele não respeita As regras De interpretação O autor do texto O autor da fala Da narrativa Dessa parábola Não deu esse sentido Não deu essa possibilidade Não deu essa margem escatológica Então por que eu Entenderia Que tenho mais autoridade Do que aquela pessoa Que estava narrando a parábola Sendo esta pessoa Quem seja E mais ainda Sendo Jesus Cristo Aquele que está narrando Está trazendo essa narrativa Dessa parábola Por que eu tenho mais entendimento Nessa parábola Do que a pessoa Que narrou ela? Então você vê Jesus não deu Essa liberdade Interpretativa Ele já dá Qual é o viés da parábola No final Ele deixa isso Muito bem claro Então eu não tenho Liberdade de transformar Essa parábola No que eu quiser Com isso Chegamos a esse ponto Não confiar cegamente Em exegésia alheia Por que? Muitas das vezes Você adquire um livro Ouve uma palestra Ouve uma pregação Um ensino E você mesmo Não vai até Aquela ideia Para analisá-la Você compra aquela ideia Só que como aquela ideia Foi construída E aí nos lembramos Por exemplo Quando Paulo pregava O evangelho E ele chega até A cidade de Bereia E pregando Aqueles irmãos Que estavam ali Ele se admira Com a atitude deles E louva essa atitude E passa para nós Como um referencial Porque os irmãos Observavam Ouviam tudo aquilo Que ele falava E consultavam Na escritura Para saber Se estava de acordo E aí Paulo louva Essa atitude dos bereanos Por isso que muitos Usam isso como A marca de um estudioso bíblico Ser bereano Então quando você vê A atitude dos bereanos É exatamente A atitude referencial Que devemos ter Em relação A estas análises Exegéticas Têm sido feitas Não cumpre a ideia De uma pessoa Não cumpre a ideia De um estranho De uma pessoa alheia Analise essa ideia E estude E veja se você Chega à mesma conclusão Através das bases bíblicas Porque a bíblia É a sentença final Sobre aquela ideia Se ela é válida Ou se ela é mentirosa Tá certo? Se ela entra em contradição Com alguma situação Com alguma verdade Bíblica Ela tem que ser descartada Se ela desrespeita As regras de interpretação Bíblicas Ela tem que ser descartada Ela não respeitou Aquilo que a bíblia Aquilo que o autor bíblico Estava trazendo Estava ensinando Falando Estava trazendo Como objetivo Da sua fala Objetivo do seu ensino Então se ele Ao transmitir essa parábola Ao final da parábola Já deu Já deixou Tornou claro Qual o sentido dela Não existe outro sentido Não existe um sentido oculto Não existe um sentido maior É um sensus plenio Que possa dizer que Há dois, três, quatro, cinco significados Não, o significado já foi dado É este O que tem que ser feito É vivenciado esta verdade Mas não dado outro significado De acordo com aquilo que A, B ou C Queiram reinterpretar Tá certo? Então com isso A exegese Não pode ser simplesmente Adotada Sem uma prévia análise Para que você chegue A mesma conclusão Aí vemos Na próxima Não depender unicamente É oferecida pelos oficiais A construção de um dogma Ou seja, de um valor estabelecido De uma conduta Estabelecida dentro deste movimento A partir da interpretação De uma verdade bíblica Então as lideranças Daquele movimento Daquela igreja Construíram esse dogma E eles pregam Eles vivem de acordo com ele Porque entendem que ele É a interpretação correta Daquela verdade bíblica Fundamentados naquela verdade bíblica Agora se você não chega A mesma conclusão Você simplesmente Cumpra aquele dogma E segue ele De forma cega Você não sabe Se aquele líder Manipulou a interpretação Para construir um dogma Alheio à verdade bíblica Se você assim procede Você está se tornando Massa de manobra Você não tem Não chega A mesma conclusão Para entender Que esse dogma É válido E assim adotar ele Para a sua vida também Participar de forma consciente Você se colocou debaixo Desta regra Desta lei Deste dogma Desta orientação De forma cega Você é manipulável E aí temos hoje Uma grande massa De pessoas Que se dizem inteligentes Mas são altamente manipuláveis Pela mídia A mídia lança Determinado comportamento Através da novela Através do filme Através do seriado Através da televisão Os comerciais Os diversos programas Da mídia Lançam determinado comportamento É um comportamento idiota Mas as pessoas adotam Por que? São massa de manobra Elas não querem saber Do significado Não querem saber Da intenção Que está vinculada Aquela determinada atitude Elas simplesmente Querem estar inseridas Dentro do meio social As pessoas estão fazendo Meus amigos estão fazendo Meus colegas estão consumindo Minha família está consumindo Então eu também tenho que participar Eu também tenho o direito De participar Mas qual é o objetivo disso? Qual o propósito? Por que? Qual a intenção? Por que esse produto? Por que essa atitude? Por que esse modo de viver? Não sei Eu simplesmente quero estar inserido Quero participar Massa de manobra Massa de manobra No mundo Massa de manobra Dentro das seitas Dentro da igreja Até dentro de uma igreja séria Se a pessoa participa Dessa igreja séria Que segue a bíblia Na sua íntegra Mas ela mesmo Não tem acesso A bíblia Não tem conhecimento bíblico Mesmo que seja Uma igreja Série Comprometida Com a verdade Ela está se comportando Como massa de manobra Ela não sabe o porquê Aquilo que Pedro Fala na sua carta Veja só O pescador Pedro Olha só a orientação Que ele dá Que nós temos que conhecer A nossa fé Nós temos que conhecer A verdade bíblica Para que? Para que quando vier Nos questionar Nós com tranquilidade Apresentamos as razões Da nossa fé Veja só As palavras de sabedoria Desse grande homem de Deus Que para a sociedade Não tinha qualquer valor Em si mesmo Era um mero pescador Mas nas mãos de Deus Se tornou uma poderosa ferramenta Veja só A que sabedoria Ele foi conduzido Pelo Espírito Santo Que autonomia Que inteligência É uma forma inteligente De colaborar De estar inserido Dentro da comunhão Se você não conhece Se você não sabe O porquê da sua fé Você é massa de manobra Você tem que ter conhecimento Disso Para a sua vida Para que você participe De uma forma melhor Por que a igreja Não tem o impacto Que ela tem na sociedade De hoje Ela tem número Mas não tem influência Porque as pessoas Que estão associadas A igreja Muitas delas Não estão interessadas Em conhecer a sua fé Na profundidade Que ela tem Elas simplesmente Querem soluções Ela quer uma solução Para a doença Quer uma solução Para a vida financeira Na cristã no Brasil É exatamente a situação Que a gente está descrevendo Geralmente Eles não têm Hábito De estudo Na vida Chega num cristão Chega num crente de lá Sei lá como é que se chama Cristão Pergunta para eles Se é sempre coisas bíblicas Eles não sabem Nem discute Não discute Não aceito Dentro da igreja Exatamente Por que? A literança E eu não sei Se isso veio De uma dor Eu ainda vou estudar Mais o Francis Pond É o Giuseppe Francis Pond Se não me engano Ele está adiando Ele deu início aqui A cristã no Brasil No começo Não tinha problema nenhum Com a ser de Deus O Daniel Pé O navinho O navinho Emprecou lá Ele viu onde Era na cristã No Brasil O grande historiador Se é de Deus O navinho Emprecou lá Na cristã no Brasil No começo Não tinha nenhuma Mas o que acontece A liderança de hoje O que eles fizeram? Eles canalizaram Toda a possibilidade De interpretação na vida Na mão do Oceano Só o ancião Conheça a vida Só o ancião Interpreta a vida E os cristãos? Como é que vão saber Se ele está sendo Aterrado? Ele só É Eu tenho fé É que O outro mais Fé É o ancião Então o que acontece Veja só Que modelo Que ele gosta Veja que modelo Que ele gosta Com isso Você está Completamente Submetido Ao que a Conhecer Ele disse Estando certo Estando errado Então o que acontece Nisso aí Você tem a exegese Na lei E você tem o dogma Aí o teu líder Funciona o dogma Em cima Da exegese Que ele faz Muitas vezes Sem o recurso necessário É que nem o caso Que eu faço Para vocês Ainda que é A crescente De São Paulo Do pago Num tato Do que a mais Dizia pastor Que todo mundo Quer dizer pastor Hoje A vez o Lando Não tem nada A ver Diz que é pastor Ele Adulterou Uma Irmãzinha Não tem Igreja lá E o repórter Da SBT Foi lá Para conversar Com ele Falando Por que o senhor Fez isso Aí ele mostrou Meu filho Por que está escrito Aqui Na Bíblia Pega a mulher E altera com ela Aí ele escolheu A mulher casada A esposa Lá Do outro irmão Aí o pior Ele pediu Para o marido O marido Aceitou Isso foi Deus Que tinha Já pensou Tudo isso Falha de exegese Falha de interpretação Aí um repórter Sem conhecimento Vivo nenhum Só gramática Pegou E deu Lá Passou Mas nem Caltejo Está aqui Aí ele deu E falou Mas o senhor Não viu O que é Lá Pega uma Mulher Adultera E aí O pastor Começou a olhar Lá E falou O que é Do céu Primeiro De uma Bíblia Uma Bíblia Passou Do Teto Aí você vê O que é Acho que ele não Tinha visto Essa Bíblia A lei De intenção Tinha uma intenção Tinha Então o que acontece Você vê O risco Uma exegese Da lei O risco Que o dogmatismo Não pensado O dogmatismo Tem que ser Fundamentado Na estrutura A partir do momento Que ele sai Da estrutura Ele não presta Pode ser Na melhor igreja Que for Pode ser Na melhor Teóloga Que for Pode ser Na construção Mais poderosa Que for Sair Da Bíblia Não presta Não presta É completamente Estranho Então essa Que ele não presta E com o que é que é o ecretismo. Ecretismo é fazer uma maçaroca de ideias. Você pegar uma ideia de cada um, um conceito de cada um, e você fala assim, é possível que cada um esteja certo. Aí você vem a entender o que é a sensus pleno. O que é o sensus pleno? Vem o camarada um, desperta e fala assim, olha, mesmo que tenha essa interpretação aí, eu tenho uma revelação nova que diz que esse negócio aqui pode significar uma coisa diferente. Mas essa coisa não está errada muito. Mas isso aqui é só uma revelação nova. Então, passando essa questão de evitar o ecretismo, a confusão de diversas ideias que tentam se afirmar como verdade, mas que, como vimos nas regras da hermenêutica, não podemos ter diversas verdades para o mesmo texto, qualquer interpretação possível para o mesmo texto. Então, com isso, vemos, é necessário se livrar de ideias que, na verdade, vêm a trazer confusão para você. Tem que buscar auxílio de pessoas idôneas de teologias comprometidas com a inteireza da verdade bíblica. Para isso, você tem que conhecer a Bíblia. É imprescindível. Se você não tiver conhecimento bíblico, você é cego e será facilmente influenciado por qualquer pessoa. Então, passando a essa questão do ecretismo, temos aqui a questão de contextualizar, contextualizar a mensagem de Deus. A palavra de Deus foi recebida e escrita pelos autores sagrados a fim de ser transmitida para os leitores daquele tempo e, consequentemente, para nós de hoje em dia. E tendo em vista que ela foi escrita num idioma completamente diferente do nosso, numa época em que os costumes do autor e do povo daquele tempo eram muito diferentes do nosso, se faz necessário estudá-la com profundidade a fim de compreender a mensagem de Deus para nós hoje em dia. Então, a contextualização visa um entendimento perfeito acerca do texto e aí vemos a análise gramática histórica, análise léxico-sintática, que são formas de análise que levam você, conduzem você a estar mais próximo da intenção do autor, estar mais próximo do significado original do texto. Só de posse do significado original do texto é possível uma contextualização. Porque você vai entender qual é o conceito que aquele texto está passando, a parábola que acabou de ser mencionada, o conceito que estava sendo transmitido com ela, o conceito da misericórdia, o conceito do amor ao próximo. Então, você vê, o conceito é atemporal, ele é universal. O contexto era local. Aquele viajante, aquela situação histórica, não havia carro, não havia trem, não havia automóvel, ele foi em cima de um jumento, ou de um cavalo, ele estava em um caminho, aconteceu aquelas situações. Então, existe muita coisa do contexto, mas dentro daquele contexto, existe um conceito a ser transmitido. E aí, no final, o Senhor Jesus deixa muito claro, muito evidenciado, este conceito, o conceito de misericórdia. Quem teve misericórdia? Quem teve amor ao próximo? Então, vai e faça o mesmo. Veja a mensagem sendo transmitida ao longo dos milênios. Esta mensagem, ela alcançou qualquer sociedade, em qualquer contexto, em qualquer época histórica. Esta afirmativa de Cristo Jesus, ela é atemporal. Então, o conceito é transmissível a qualquer situação, a qualquer pessoa, em qualquer sociedade, em qualquer tempo. Então, só de posse da ideia original do autor, da intenção do autor, para se compreender o conceito que está sendo ali construído, que você poderá fazer a contextualização deste conceito para a nossa época. Com isso, o pregador acerta muito quando lê um texto bíblico, entende primeiro a sua literalidade dentro do seu ambiente histórico, e depois faz a transmissão do conceito presente ali para o ouvinte dele, na época dele. A contextualização para o ouvinte dele na sua situação, na sua época, no seu tempo. Com isso, o pregador consegue alcançar exatamente o objetivo, consegue colocar o seu ouvinte da sua época em contato com aquele conceito bíblico. Então, vemos, o conceito bíblico, ele tem que ser contextualizado. Só se pode contextualizar ao conhecer a intenção do autor. Conhecer a vontade e os propósitos de Deus. Conhecer a vontade e os propósitos de Deus. A última razão para estudarmos a Bíblia é tomar conhecimento da palavra de Deus, pois Deus quer que conheçamos a sua vontade e os seus propósitos para nós e para toda a humanidade. Imagino que, ao revelar a sua vontade e os seus propósitos para os autores sagrados registrarem, Deus também pensava em nós. Então, isso aqui é uma afirmativa muito poderosa. quando nós nos lembramos que, por mais que as palavras bíblicas do tempo dos reis, do tempo de Samuel, do tempo dos juízes, estejam em um contexto histórico muito diferente do nosso, em um contexto de época muito distante da nossa, mas o Deus que estava presente e revelou aquela verdade bíblica àquelas pessoas dentro do seu contexto histórico, do seu contexto local, Ele é o mesmo Deus que fala comigo e com você hoje através das Sagradas Escrituras. Então, você vê, Deus falava com aquelas pessoas dentro da sua situação, dentro da sua limitação, mas Deus visava também a revelação, visava também a verdade sendo proclamada, sendo transmitida a pessoas de todas as épocas e todos os locais da história. Está certo? Ele revelou aquela verdade daquele personagem naquela época, mas Ele estava olhando para nós. Ele estava visualizando também a nossa necessidade. Por isso que a carta de Paulo aos Coríntios, que trata de algo muito local, de situações muito emergenciais naquele momento, de forma também objetiva da parte de Deus, não da parte do apóstolo. O apóstolo estava tratando de um problema na igreja dos Coríntios, mas Deus, ao revelar ao apóstolo aquelas palavras, aquela solução, aquela sabedoria, aquela inteligência para lidar com aquelas situações, Deus olhava para nós. Deus olhava para mim e para a sua situação. Da desordem na igreja atual, na carnalidade da igreja atual, da necessidade de orientação da minha e da sua igreja. Então vemos, o apóstolo é local, o apóstolo é temporal, Deus é atemporal, Deus é universal, Deus é unipresente, onisciente e onipotente. não temos que ter nenhuma preocupação com relação a isso, porque mesmo que aquelas palavras, aquela revelação tenha atendido primeiramente a um propósito local, o Deus que a revelou não é só daquele tempo nem só daquele lugar. O Deus que a revelou olhava já para nós. Por isso que temos que buscar sempre, cada vez mais, aprofundar-se, mergulhar no conhecimento bíblico, porque o Deus que falou naquela época é o Deus que fala conosco hoje através da sua palavra. De fato, a palavra, a Bíblia Sagrada aberta é a boca de Deus falando. Tá certo? Quando você lê a Bíblia inspirado, subordinado ao Espírito Santo de Deus, Deus fala com você através das Sagradas Escrituras. Nós temos muito a ganhar quando nos empenhamos na busca pelo entendimento das Sagradas Escrituras. Pessoal, vamos dar uma sequência aí, né? Vamos, vamos, eu coloquei a imagem do doutor Russell Shedd, tá certo? Para quem não sabe, partiu para o senhor esse grande estudioso, doutor Russell Shedd, morreu, se não me engano, domingo, pelo menos foi domingo que eu ouvi a notícia da rádio musical. Esse é um grande estudioso, tem muitos livros aí dele, tem até uma Bíblia acreditada por ele, a Bíblia Shedd, tá certo, doutor Russell Shedd? Dá cuidado, não, não quero nada. Obrigado. Vamos lá. O médico. Ajuda a Bíblia, não aparece assim, né? Quem pode nos ajudar a entender a Bíblia, não é? A Bíblia interpreta a Bíblia, é um dos princípios mais importantes aí que a gente viu em hermenêutica, a gente vai ver aqui também, a Bíblia interpreta a Bíblia. A primeira ajuda que temos na interpretação da Bíblia é a mesma. Pronto, isso aqui é um princípio que resolve muitos problemas, muitos problemas, porque a prioridade para a compreensão e esclarecimento do texto não vai ser um documentário bíblico, não vai ser uma nota de rodapé, tá certo? Não vai ser uma aula de algum teólogo, de algum professor. A primeira opção para o entendimento do texto bíblico vai ser um outro texto. Um outro texto bíblico. Então, a leitura de um texto bíblico no Antigo Testamento. Aí, você através de uma chave bíblica, você tem lá um versículo equivalente a ele, no Novo Testamento. E, muitas vezes, aquele versículo do Novo Testamento é o cumprimento daquela profecia. E aí, você vai ter a profecia e o cumprimento com a leitura dos dois, você consegue chegar ao que que vem. Compreender. Então, o que acontece? Você entendeu antes de um círculo prévio estranho, antes de uma exergência, de uma exergência, de uma exergência, de uma exergência meia, tá certo? Antes de uma teologia das vezes eclética, de uma opinião de álcool, de um tipo de bíblico, de um tipo de círculo, primeiro você construir o seu conceito. Se você não faz isso, primeiro você recorre ao comentário, primeiro você recorre à opinião, a sua opinião, o seu conceito, a sua interpretação vai estar viciada. porque você vai passar a lançar o mesmo encontro do que aquela pessoa lançou. Você vai ler a bíblia pelos óculos dela. Ela levou a interpretação daquela forma, construiu aquele argumento. Se você primeiro pega o argumento dela para você, a sua argumentação já vai estar viciada pelo dela. E aí, muitas vezes, você não vai conseguir chegar ao entendimento pleno. Você vai estar viciado ao entendimento daquela pessoa. por isso que esse princípio é o mais importante. A bíblia intérprete de si mesmo. Por isso que o estudante da bíblia no primeiro momento é a leitura, depois a reeleitura, depois a anotações, e aí vai chave bíblica para te colocar a bíblia com o outro texto bíblico só, tá certo? Só num outro momento de dicionários, que aí vai palavras fora do seu contexto que você não entende, tem um conhecimento dela. Você vai ser exposto a reeleitura que é que a bala se implica. Depois disso, lex, lex, valida dele, lex, valida e braga. Original da palavra e braga, original da palavra e braga. Só num último momento de comentário, por quê? Aí você já formou a sua opinião. Você formou a sua opinião, quando o comentarista vier com a dele, você vai comparar a dele com a sua. Aí você tem uma terceira opinião, você vai tirar uma síntese. Tá certo? Nunca se lê a Bíblia, nunca se lê a Bíblia sem um arcaísta, um papel, estudante, teologia, tem que ter isso. E por si, não sei, aquela leitura é normal, mas quando eu vou estudar, porque eu vou ler a Bíblia, o caderno e o ápice sempre é normal. Não tá assim. Senão você é a Bíblia. Não pode tirar muita coisa, não. A iluminação do Espírito Santo. A segunda ajuda da interpretação da Bíblia é a iluminação do Espírito Santo. Portanto, o estudo bíblico sempre deve ser precedido de oração. Pre-seguido. Pre-seguido. Antes, preparar o ambiente espiritual. Aí responde o Zaqueu, né? Responde o Zaqueu. Ele tá lá no ar, não é uma hora pra ler. Exatamente. Nem por isso. Ele tem que acontecer essa visão do Cristo. E além de toda a Bíblia, ele já logo faz a oração. Faz uma oração pra buscar a ajuda do Espírito Santo, pra buscar a inspiração e então ler. Quando ele lê a partir desse ponto do Cristo, com esse clima, ele está lendo e se aprofundando. Tá certo? Jesus não disse leia as cinturas. Jesus disse o quê? examinar. Ler é difícil, é diferente de examinar, né, Mãe? Eu leio e leio e leio. E é fácil. Você precisa se aprofundar no que a gente disse? Leia a placa, né? Passou, leio. Leu. Inclusive, numa rodovinha, você tem que ler, se eu não aprendi. Você não pode examinar, porque você forra o caldo mesmo da régua pra examinar a placa, você sempre impacta atrás de você e vai ver que é de você. Mas eu já leio o recado pra ele. Nessa comparação aí é essencial. Você vê? Tem que examinar. Por que pouca gente tem que entender a Bíblia do crente? Porque eles não examinam o recado, como dêem informação qualquer aí. Examinarem, isso aí é parágrafo, detendo. Você pode ser pesado. Gaste rápido, investir. Gastar tempo. É que nem o pessoal de Marte, que pode falar. Não perde, investe. Você está investindo o tempo nas nossas escrituras. Então, isso é bonito. A inspiração do Espírito Santo, a iluminação dele, é um grande fator relevante nessa nossa busca. Bons livros. A terceira ajuda na interpretação da Bíblia é encontrada em bons livros confiáveis, especialmente os dicionários bíblicos e as comunidades bíblicas. Além desses, também recomendamos os bons livros de hermenêutica e alfas bíblicos, o dicionário da língua portuguesa. Esses são os livros básicos para aqueles que estão iniciando a jornada de estudos bíblicos. Após um certo amadurecimento, o aluno poderá utilizar livros de comentário, que eu acabo de falar. Só no último momento, é que você não pode ter uma língua de comentário, é que você não pode ter um comentário bíblico. Eu tenho, por exemplo, um comentário bíblico do IPI, do FFF Plus, e tenho cinco bíblias comentadas. Cinco ou seis bíblias comentadas. Então, eu faço uso deles. Como? Com uma segunda opinião. A primeira opinião tem que ser construída pelo leitor. E a segunda opinião é um auxílio do comentarista. Certo? Pessoas idôneas. A quarta ajuda que podemos ter na interpretação da Bíblia são as pessoas idôneas e confiáveis. Tem duas coisas aí. que moram dentro dessa questão. Você dá valor ao seu conhecimento, aquilo que está dentro da sua mente, no seu coração? Se você dá valor, o que você vai dar ouvidos a qualquer pessoa? A qualquer um que não tem procedência, não tem testemunho, não tem como comprovar que tem responsabilidade? O que você vai dar ouvidos? É como uma pessoa que deixa o pé e a mão na cabeça dela, ela vai orar. Você sabe de onde está a minha pessoa? O seu corpo vai orar o tempo no Espírito Santo. Então, como é que você deixa qualquer pessoa com a mão na sua cabeça? Eles estão no trabalho com campanha. Vejo que eu dirijo que não tem campanha. Pois é. Porque aí, todo tipo de jeito. Exatamente. Aí, atrai muita gente. E esse quinta? Exatamente. Atrai muita gente que não está na mesma proposta. Não está na mesma guarda. Isso. Então, o que acontece? Isso aqui é crítica, senso crítico. A pessoa pensa, eu vou na mente em criticar e falar mal. Criticar e falar mal. Então, uma pessoa que pensa em criticar e falar mal, ela não sabe o que é uma crítica. E principalmente uma crítica construtiva. Crítica também não pode ser juízo. A pessoa que julga não está fazendo crítica. A pessoa que faz uma crítica construtiva, uma crítica útil, ela está analisando, primeiramente, ela tem condições de analisar. se ela não conhece, ela não pode fazer uma crítica. Está certo? Então, ela conhece, ela está analisando. A partir daquela análise, ela expõe a pessoa, olha, isso aqui não está bom. Por quê? Isso aqui diz que está bom. Olha, isso que você falou, eu respeito você, a sua pregação, o seu ensino. Mas isso que você falou está em contradição com essa própria estrutura. Vamos analisar? Talvez eu esteja errado. Monta-se para mim que eu esteja errado. Aí a pessoa vai analisar. Se eu esteja errado, e ela for honesta, ela vai dizer, irmão, realmente, muito obrigado pela crítica. Foi construtiva. Tirou a pessoa de um erro, de um desvio, e mostrou a verdade. Não é nem a minha opinião que interessa, nem a sua, que interessa a vida. A verdade é a vida. Então, se eu tenho acesso a essa verdadeira bíblica, o meu papel é mostrar para você, compartilhar com você, com todo respeito. A palavra exaltação é uma palavra muito mal interpretada da vida. O apóstolo Paulo fala para exaltar uns aos outros com amor. A exaltação não é bronca. A exaltação é trazer o irmão para a verdade. Se você tem conhecimento dessa verdade, você está tranquilo com essa verdade, você conhece, você vê que o irmão não alcançou ainda, está doendo, você tem o papel, a obrigação de chegar até ele e mostrar bem. Conduzido a verdade, mesmo a verdade que você conhece. e a partir dessa construção, esse trabalho que você realizou, você exaltou. Você exaltou ele, trouxe ele para a verdade. Qual a verdade? A minha verdade? Não, a verdade do inimigo. A verdade, eu posso fazer uma leitura? Com certeza. Dentro do que o professor está falando aí, irmãos, capítulo 17 de Atos dos Apóstolos é um exemplo muito, muito, muito clássico e que define bem. Quer ver? Capítulo 17 de Atos, versículo 10. E logo os irmãos enviaram de noite o Paulo e Silas a Bérea. E eles chegando lá foram a sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônia. Porque, do contrário, recebeu uma palavra examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Paulo falava, ele dizia, tá bom, vamos ouvir. Vamos na Escritura para ver se é isso mesmo que ele está falando. E olha a maturidade do Paulo. E Paulo não se estressou. Então, essa é a ideia que o professor passa. E quem estuda teologia aprende. a não ouvir e já botar em dedo em si. Mas examinar. Examinar. Vê se está certo. Pode ser eu que esteja pregando também. Posso errar? Não, pode ser o pregouro. Eu não me errar. Não me errar. Examinar... Examinar. Eu não me errei. Eu tenho graças aqui. Pois os irmãos aumentaram. E os irmãos não sabem. é isso aí não é para o coração mais honesto a gente vai lá no irmão de falar aí no final chama irmão sem apertar sem constranger e fala meu irmão vamos ver isso aqui na bíblia onde é que soube isso aqui então por que você chegou a ouvir a vida dos pregações da direita de televisão nós temos hoje ele é o mais fraco meu deus o emprego bíblico a quantidade de grupos religiosos de espírito cristã e não cristã utilizam a bíblia para se orientar em um ressonante inclusive a umbanda a umbanda usa muito evangélico inclusive ter o evangélico segundo a umbanda não é só a igreja cristã que usa a bíblia não esse espiritismo o evangélico segundo a lança do cardenal eles reinterpretam o evangélico aí você vai ver quais são os argumentos que eles constroem na reinterpretação deles se você não tiver fundamentado na verdade essa escritura tiver a questão da fé e a versão do ventre você não consegue isso fazer o argumento que ele constrói porque eles estão comendo em cima daquilo que eles defendem as notícias que eles defendem eles constroem a notícia e entendem fundamentar a bíblia só de como distorceram né textos de jeová e por aí por aí diversos grupos que usa a bíblia agora eles dizem cristão que é verdade de função né os perigos do mau uso da bíblia a bíblia como uma navalha e vão de crianças é interessante a navalha é boa ou é ruim? De repente é doxo é neutro pode ser boa ou ruim, é pelo uso agora esse é a navalha a bíblia é boa a bíblia é uma navalha de deus só que ela pode se tornar ruim quando? manipulada fora do seu contexto o objetivo qual é? como? geralmente já tinha uma criança com uma navalha na mão exatamente uma navalha na mão é um problema de sério é um problema navalha boa como ela fez como ela com ela você faz coisas que não consegue fazer com nenhuma ferramenta mas colocando-a na mão de uma criança deixando-a brincar na mente logo você verá o estrago que ela vai causar o mesmo podemos falar da bíblia certo? o propósito objetivo foi para uma coisa boa ótima edificação mas na mão de pessoas imaturas na mão de pessoas irresponsáveis na mão de pessoas impelidas ela é mal interpretada, mal usada, mal aplicada certo? mal entendida e com isso na pregação sem entendimento sem impressão correta heresias certo? destruição de vidas mentiras ilusão muitas pessoas estão vivendo o evangelho de ilusão massageando o ego das pessoas não falando a verdade para elas aí você vê por exemplo o livro do pastor Paulo Romeu decepcionados com a graça na verdade não é nem decepcionados com a graça decepcionados com a pseudo graça porque a graça não é decepção a ninguém a graça de Deus não agora é isso que tem pegado por aí então a decepção tem essa pseudo graça então vamos partir com essa aqui ó escritura as escrituras podem ser mal empregadas olha só as escrituras podem ser mal empregadas quando você ignora o que a bíblia diz sobre dado assunto a ordenação de homossexuais praticantes e confesso para o ministério do evangelho é um exemplo quer que alguns que a igreja creia que o espírito acolhedor e amoroso do Senhor Jesus impede que lhes seja barrado a ordenação como que eles chegaram a isso como que eles chegaram a isso como que eles chegaram a isso através de uma desvirtualização da interpretação bíblica a interpretação bíblica tem coisas literais e tem coisas alemólicas então você pegar o que é literal e você aleatoriza aquilo então você tirar ele do seu significado deslocar então tem trechos que Deus mostra se contra o homossexualismo a prática né a prática do homossexualismo exatamente e é o que acontece tirar tentar aliviar essa questão bíblica em demanda de atender a uma questão social é dissociar a vida a sociedade não gosta não aceita mas quem diz que a vida está aí para validar todos os conceitos sociais se assim fosse a sociedade já teria chegado ao caos já teria sido destruída se assim fosse a sociedade romana não teria sido mudada a sociedade romana por exemplo permitia que um pai se quisesse matar o seu filho pegava o seu filho e colocava na praça e não tinha nenhuma eliminação não tinha nenhuma prisão porque o pai era dono da vida do filho permitia que o Senhor matasse o seu escravo sem qualquer tipo de explicação porque ele era dono da vida do escravo as pessoas eram lidas com coisas aí a Bíblia veio dizer que todos são filhos todos que tem início em Adão foram criados por Deus todos foram criados por a notícia então todos tem valor próprio em si mesmos tem alma seja um escravo seja uma criança todos tem alma com isso a pessoa pode só ter um valor em tríceps ou seja, em si mesmo e aí o conceito romano teve que ser cuidado a Bíblia mudou a sociedade aí se a Bíblia ficar sendo distorcida para agradar a sociedade onde vai parar a sociedade? sem freio sem controle então o que acontece? mal uso é exatamente o lobo vencido de ovelha cuidado com os falsos profetas que chegam disfarçados de ovelhas mas por dentro são lobos selvagens em Mateus 7,16 ignoraram o que a Bíblia diz sobre o assunto e essa Bíblia fica sempre a ovelha fica em destaque o lobo fica fica camuflado é só exatamente não parece no primeiro plano as escrituras podem ser mal empregadas quando você toma um versículo fora do contexto você isola aquele versículo do seu contexto aí você pega aquele versículo isolado você trabalha uma interpretação que vem atender os seus propósitos você primeiro constrói um dono qual é o seu dono? qual é a sua ideia? vender produtos dentro da igreja produtos rosa ungida aí você construiu a ideia da rosa ungida vai dar certo quero vender quero comercializar o que que eu vou fazer? vou amarrar no contexto bíblico aí eu vou pegar um versículo bíblico que fala disso vou isolar ele do seu contexto e vou usar como uma forma de fundamentar a minha prática fundamentar esse mesmo projeto esse mesmo propósito aí você tira o versículo do seu contexto tem aquela passagem que fala que Deus não ama o pecado mas ele ama o pecador isso é um dito é uma frase é um ditado agora eu te digo existe pecador sem pecado? pois é um desvincular um do outro agora esse dito popular isso que você fez agora foi extraordinário porque muitas pessoas que não tem dito eles pegam os ditados populares por exemplo Deus não chama os capacitados Deus capacita aí você pergunta incapacitada fala assim nem presta pra Deus tem igreja sabe falar em igreja? não presta tem você que é filóso? ah não presta pra Deus não Deus não manda em você ah você é o que? você é matemático? ah não faz perto Deus não presta pra você não Deus quer chamar só né o pessoal que não sabe que não conhece que não tem porque estão descapacitados isso é tímido irmão quem disse isso foi esse abatomeu lá na casa dele aí você vê um monte de coisas que são frases que passam em caminhão e o pessoal começa a dizer o pregador o pregador do nosso trabalho lá no dia a tarde o João Barbosa o pastor João Barbosa ele disse chegou num trabalho muito grande no congresso e foi lá e abriu a bíblia pra pregar e disse com os irmãos irmãos vamos ler no livro de Júpiter ah 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 então eu ia procurando é não em dizer é problema não não ele disse que fez isso para como os crentes não tem porque o títio não existe na nossa vida ele é só ele é só ele é só se eu virava um pouco perguntando você acha aí? é exatamente mandou perguntar se achou não estou procurando se tem um aluno aqui procurando o títio na bíblia que está negativado já diretamente no nome de Jesus tem que fazer introdução no nome de ti de novo olha só a escritura pode ser uma empregada quando você deu uma passagem e a faz dizer porque ela não diz a dissolução olha só essa essa aqui veja não cai uma folha da árvore se Deus não permite ah ah pois é mas o problema é o excesso você parece que não tem isso na bíblia ou eu estou enganado mesmo? não essa frase dessa forma não tem o pessoal criou essa frase e ela criou a bíblia e alguém disse que está na bíblia a minha sogra teimou comigo que a bíblia diz que a criança está em inocência com 7 anos aí ela falou para ela minha irmã não tem não tem uma idade fixa para a pessoa dizer que passou da inocência para a consciência é uma questão biológica a biologia é diferente para a pessoa não mas a bíblia diz aí eu falei onde? aí ela começou a procurar aí eu falei não tem na bíblia aí ela falou você vê a vida toda? está bonita aí ela não mas tem aqui tem outra versão eu estou até hoje esperando ela pegar essa versão não tem não tem não tem jeito a escritor pode ser muito interpretado como você lê é exatamente isso que ele está falando né você distorcer você fazer apenas entender os seus interesses irmão João explique ali é bom que se explique ali para a gente para melhorar contexto texto e contexto texto e contexto 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 do texto porque isso é uma coisa que confunde muitas pessoas exatamente por exemplo quando a gente tratou o tempo em Deus a gente mostrou primeiro a bíblia das suas divisões capítulo e versículo versículo são artificiais a bíblia é um contexto então por exemplo a narrativa é um contexto Jesus começou a falar de uma parada aqui a parada desde a organização narrativa até o final é um contexto dentro desse contexto existem os textos pequenos textos então um versículo é um texto só que aquele versículo ele só tem sentido dentro do contexto você tem que ler todo o contexto em que aquele versículo está inserido para você entender qual o seu significado você não pode isolar ele do seu contexto geral e muitas das vezes o contexto extrapola ele vai até por exemplo o livro né em alguns casos ele toma até a bíblia por exemplo você entender porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho de gente a revelação para a salvação é o amor de Deus você vai ter que entender isso através de todo o contexto bíblico então o contexto ele sempre está contido no contexto o contexto o contexto dá o significado o tempo vai lá na frente conforme for passando as aulas você explica para mostra como como achar como identificar o contexto ah sim com certeza o que é método 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 porque a gente como pode ser desde atrás mas muitas das vezes o contexto o contexto daquele versículo que a gente está lendo é na frente na frente eu até mostrei aqui em hemenêutica um texto bíblico que a gente vê na chave bíblica a profecia Isaías que reprimente o Mateus então você vê o contexto daquele texto está lá no Novo Testamento a gente viu outro em Hades também que o narrador contava uma história igual que você entender aqui você tinha que ler Moisés sobre Abraão igual Daniel para entender Daniel e Babilônia você tem que ler Jeremias Apocalipse você tem que ler Daniel então o contexto dele engloba aquele livro Amém então você tem texto e contexto aquele texto só é uma informação mas para você entender ela você tem que ler o contexto dela qual é o contexto? no caso do cumprimento a profecia dele a profecia dele vai dar o sentido do porquê a gente cumprida aquela mudança certo? contexto e porquê Daniel quando começou então eu vou ler Jeremias aí eu começo a ler Jeremias eu vou entender tudo que ele está falando ali quando chega na parte dos capítulos que ele fala de profecia para o futuro aí você vai lá no Apocalipse você consegue entender o que ele estava falando maravilhoso maravilhoso sim um exemplo também pode ser se tem um grupo de 5 pessoas discutindo o assunto passou alguém eu vi um naufráxio daí ele tirou conclusões precipitadas né ele não tem o dele ele não fez uma de toda a discussão ele pegou só o trecho e diz logo aquilo aí ele fez uma ele formou uma opinião erônea porque ele não participou do contexto geral inclusive leitura não é só leitura de texto de palavras leituras às vezes faz leitura de situações isso que você está me falando por exemplo já aconteceu de irmãos passarem de ônibus em algum lugar e vê um irmão dentro de um bar com um copo com um líquido roxo dentro do copo aí chegou um pastor e falou o irmão estava tomando vinho lá no baio levando barina também carrafa e ele fez uma leitura descontextualizada para entender o contexto que lá estava acontecendo ele teria que descer no ônibus e lá no irmão enfrentar com o pai do senhor e perguntar o que o senhor está bebendo aí aí ele vai falar eu estou bebendo uma carapa eu estou bebendo uma fantaoba aí ele entendeu o contexto isso eu estou bebendo eu estou tomando vinho mesmo uma coisa aqui não quer não? aí você vai entender o que o negócio está feito lá dele vai entender já ó vamos ver aqui ó as escrituras podem ser bom empregadas quando você dá um dever a ênfase a coisas muito importantes Judas o traidor do nosso senhor participou da última cena do Jesus e os outros discípulos a prova inconfusível mas apesar disso alguns se preocupam excessivamente como uma questão como essa chegando ao ponto de colaborar para a desunião da igreja então levanta muitas vezes corfias brigas necessárias por que? por causa da vaidade do homem qual é o problema aqui? isso aqui ó o que está falando aqui o maior problema é a vaidade do homem tem muito teólogo que quer fazer seu homem tem muito pregador que quer fazer seu homem como? adotando uma interpretação que vem a contrastar com todas as outras o objetivo não é a elucidação da palavra o objetivo é o destaque ele ser o destaque e aí se ele concordar com a interpretação comum a interpretação mais apegada à estrutura ele não vai ser um destaque ele vai ser mais um simplesmente colocando um entendimento agora para ele ser um destaque ele tem que trazer uma nova revelação e para funcionar uma revelação muitas vezes ele focaliza uma questão menor e está mais dá mais fúria a ela tem que dar mais significado do que ela tem na realidade 77 leões né? 77 leões é terrível ele lembra? aí você vê eu lembro a pregação a pessoa pega a situação de Daniel ser jogada contra os leões e ele trabalha em cima de um vácuo de informação qual é a informação que você tem pela bíblia? que Daniel estava morando que tinha um decreto que proibia o rei foi obrigado por causa daquele decreto a lançar Daniel na bola Daniel foi lançado na bola dos leões a bíblia diz pra você que Deus que teve ele não foi devorado pelos leões a bíblia diz em algum momento que os leões tinham? não só demões só demões então o que acontece esse vácuo de informação pois é porque está muito plural então o que acontece esse vácuo de informações muitos pregadores preenchem o que eles quiserem pra que? pra que você colocou ali exatamente é que você colocou ali dá ênfase dá uma indevida ênfase a coisas importantes com isso ele atrai pra si o voto dizer o que o outro diz no texto exatamente não está dizendo o texto não tem o que dizer pra mim a bíblia tem que ser respeitada porque a bíblia diz o que ela não diz exatamente se a bíblia não diz muito cuidado com as inferências muito cuidado a inferência pode contrariar na formação bíblica então você tem um vácuo nisso aí você não pode preencher de jeito que você quiser dá informações precisas você não tem essa informação mas você pode usar uma linhagem de pensamento pra interpretar aquilo mas não dizendo que a bíblia está escrita na bíblia e você só pode dizer que é possível porque você não tem informação você não pode ter informação que você tem então você dá uma informação mediante o costume da época? pode aí você tem baseado informação histórico baseado né isso ou como historiadores ou como os arqueólogos ou como os as pescaristas que fez não há algo você sempre tem que dizer que é informação inferior é informação não está bom não relacionada não está na bíblia exatamente é uma informação que pode melhorar o lado pra você entender melhor aqui você colocou uma importante irmão Júnior cuidar indevida e fazer as coisas menos importantes isso muito muito bom muito importante isso aí é a questão da honestidade do trabalho a bíblia tem tanta coisa é não tem que ser leu pra pregar pra igreja ela ela tem foco numa coisa muito mais importante e a pessoa pega de detalhe que tinha quanto centímetros de um espinho aatro é verdade ela é é é é porque ele tá aparecendo também sabe porque ele quer atrair quer colocar o seu nome como um grande conhecimento exatamente Recolocar a si mesmo, olha o que acontece, destaque do homem O homem tem mais destaque do que a mensagem A mensagem ficou um detalhe Você vê que o pregador se torna o foco e a mensagem é um detalhe Porque ele está recheando aquilo que é importante para informações não correntes É impressionante que está ali assim, está indevida ênfase Há coisas menos importantes Não é porque ela não tem importância Tem uma certa relevância Ela tem importância Não é grande, tem necessidade Pois é, se a sua pregação é um sacrifício de que o lixo dá mais ênfase do tamanho do lixo Contas de batatas, ou que ocorre o material Só se desgastar o tempo da pregação, não é uma parte com isso Não é uma parte com isso, é onde era o foco, era ênfase, resumir ao som detalhe Então aí vai a honestidade do pregador, do ensinador, do pastor, daquela pessoa que quer justar a palavra As escrituras podem ser mal empregadas Eu vou encerrar nessa aqui A gente vai deixar aqui o médico para na próxima aula E a prova E a prova As escrituras podem ser mal empregadas sempre que você usa a vida para tentar levar a Deus Olha só o absurdo dessa frase Olha o absurdo dessa colocação Mas é muito importante você ter conhecimento disso Para tentar levar a Deus a fazer o que você quer Em vez daquilo que Deus quer que seja feito Por sermos o exemplo de uma mulher enamorada por um homem E que deseja um casar-se com ele Diz Jesus Em verdade, diz, em verdade, eu também vos digo que Se dois e de vós sobre a terra concordarem A respeito de qualquer coisa que o homem perfeitir Ser exato e ser dito o meu pai Que está nos céus Mateus 2,19 Mostrando essa promessa a uma amiga Pega-me que se junte com ela Se junte a ela e em reclamar O cumprimento da promessa Para pegar o homem Esse é um mau uso evidente das escrituras Apesar de Satanás não ser as verdades bíblicas Para confundir os usuários dela Nem todo mal custa a bíblia que soube em Satanás Como já dissemos, muitos afligam erroneamente a palavra de Deus Simplesmente por falta de conhecer seu verdadeiro significado A sua verdadeira lição de vida Sendo assim, devemos nos esforçar Para não cairmos nos mesmos erros Onde muitos se assentavam Satanás chegou para Cristo No pináculo do templo E disse para Jesus Atire-se aqui Porque eu estou mudando Foi isso? Não O que ele disse? Atire-se aqui porque está Escrito E o que ele estava escrito? Dar a obra dos seus anjos Para que não tropeces com o teu pé Está falando num plano geral A proteção divina Sobre seus filhos Deus guarda e Deus protege seus filhos Está num plano alegórico Um plano metafórico Aí o que ele fez? Ele literaliza aquilo E coloca aquilo numa situação distorcida Então, a forma como ele colocou Jesus está num lugar Alto do pináculo do templo E ele está condicionando A decisão de Cristo Ao cumprimento desse texto Ele fala Atire-se aqui porque está escrito E ele não vai deixar você Se machucar A interpretação é viciada A fala do versículo é correta Mas a interpretação é viciada Por que que é viciada? Você vê a resposta Também está A gripe é intérprete de si Mesmo Também está Escrito Não tem que estar atrás do Senhor Então, a interpretação Construída Pelo teólogo chamado Diabo Não é válida Porque ela entrou em contradição Com a máxima Assemerada pelas escrituras Não tem que estar atrás do Senhor O teu Deus Então, essa interpretação não é possível Ela está incorreta Ela está invada de erro Porque ela levou uma conclusão Contraditória Essa conclusão entrou em contradição Com essa máxima Não tem que estar atrás do Senhor O teu Deus Então, quer dizer Lançar-me daqui Não é a interpretação Correta desse texto Porque se eu me lançar Para que eu estou tentando a Deus Então, essa não é A verdade É a escritura Jesus disse No mesmo tempo Que uma escritura Não tem Não tem Diversas interpretações possíveis Ele disse Essa interpretação Que ele construiu Isso é errada Então, acabou Com vocês escrevendo aí Não tem diversas Repretações Com o mesmo Deus Tem algumas interpretações Mas essa é errada E outra Que a Bíblia não é de contradição A Bíblia interpreta a Bíblia Mas, isso não é Para aqueles que Usam trechos Textos isolados Para se justificar O que usa O próprio exemplo Usado com ele aqui Duas pessoas Concordaram de uma coisa Só que essa coisa O que ela é? O pecado Que foi a unicação Por exemplo Então, não adianta você Concordar Deus não vai ratificar Esse acordo Esse acordo De dois pecadores O salário do pecado É a morte E você vai conseguir Depois ter uma sua morte Eu achei interessante Esse satanás Cristo O próprio Jesus Que conhece todas as coisas Imagina o que ele faz Com a igreja Pois é Se ele Cristo Jesus Não ia ter sentido Pois é Imagina o que ele Não vai fazer Com a igreja Que conhece O que fez Tudo Pessoal Então a gente Encerra por aqui Depois a gente dá Pessoal Agora vamos falar Então Um pouco Acerca de método No trabalho De interpretação De entendimento Acerca do texto bíblico Vamos falar agora Um pouco Acerca de método Método É a maneira De praticar No trabalho Um modo específico De exercer uma ação O dicionário Aurelio Define como sendo Um procedimento Organizado Que conduz A um certo resultado Veja só Que definição Excelente Um procedimento Organizado Então não tem Liberdade Para se exercer Qualquer tipo De procedimento Não tem liberdade De tomar aquele texto E dar o significado Que quiser Existe Um método Organizado Um procedimento Organizado Esse procedimento Foi organizado Visando O entendimento Da intenção Do autor Como sempre dizemos O entendimento Do significado Original do texto Não os significados Atribuídos a ele Ao longo da história Por diferentes lideranças Mas o significado Original do texto Então temos Um procedimento Organizado Procedimento Organizado Que conduz A um certo resultado Então temos Um procedimento Organizado Essa organização Visa sempre O próprio texto O seu significado O seu significado A intenção Do autor E obtendo O resultado Qual é o resultado A interpretação Real O que aquele texto Diz de fato Não o que eu acho Ou o que você acha Ou o que o líder Acha Ou o que determinada Pessoa acha Mas o que o autor Diz E o que aquilo Significa A partir da posse Do seu significado A possibilidade De contextualização Com a nossa época O método É uma espécie De mapa Um mapa Feito de maneira Errada Não levará Ninguém A lugar algum Então veja Um mapa Que o conduz De forma incorreta Não o levará Ao destino Desejado Então você quer um mapa Você está Na capital Paulista Está em São Paulo E você pretende Chegar até BH Até Minas Gerais Só que o seu mapa Leva você Por rodovias Que na verdade Estão conduzindo você Ao Paraná Você vai chegar Até BH Em Minas Gerais Só que quando você Perceber o erro Lá na frente Você der uma grande volta Ou então retornar Pelo caminho E voltar Até dirigir Seu local certo Mas enquanto você estiver No mapa Que te conduz Pelo caminho errado Você nunca vai chegar No lugar pretendido Está certo? Então se o mapa Estiver errado O objetivo O resultado Vai ser incorreto Vai ser errado Por que que então Alguns pensam Que qualquer mapa Conduz você Ao lugar certo Qualquer caminho Leva a Deus Essa é uma afirmativa Incorreta Essa é uma afirmativa Absurda Você tem que ter O mapa certo Você tem que estar No caminho certo Você tem que estar Na orientação certa Então logo vemos A Bíblia tem Uma leitura Correta Que busca a intenção Do autor Significado original Para então O entendimento real Se qualquer interpretação Se qualquer interpretação Estiver divorciada Disso Você não será Conduzido Ao entendimento Correto Você vai tomar Um caminho Errado De certo modo De certa forma Todos nós Utilizamos De um determinado Método Para De um determinado Método Quando vamos Realizar algum ato E no labor Da interpretação Bíblica Não é diferente Então quando alguém Decide A entender Um texto Bíblico Tem que em primeiro lugar Decidir o método A ser usado Nesse trabalho Pois é o método Que vai orientar No processo De pesquisa O desejo De conhecer a Bíblia Num grau mais alto Tem levado muitas pessoas A consultar comentários Bíblicos E livros De estudos Dirigidos Mas o que muitas Delas não sabem É que a maioria Dos autores Dos livros Escreve Subordinados Ao dogma De sua denominação Ou sua confissão De fé Se o autor De um determinado Livro For presbiteriano Qualquer coisa Que ele for escrever Será subordinada A doutrina calvinista Aí qual é a interpretação Que Calvino Fez acerca Dos textos bíblicos Você tem que entender Qual é O ponto de vista Que ele adotou Acerca disso Então As suas conclusões Vão estar subordinadas A sua filosofia Tá certo A teologia adotada Então se você Pega um autor Que está argumentando E esse autor Pertence a essa linha De pensamento Logicamente Ele vai conduzir O seu raciocínio A chegar àquela conclusão A estar em harmonia Com a teologia Do seu grupo Se você não pertence A esse grupo Você vai perceber O contraste Você só vai perceber O contraste Se você conhece O seu grupo Você é pentecostal Você adota Uma linha arminiana De interpretação Soteriológica Se você conhece O que você está Onde você está inserido A teologia Que é praticada No seu meio Você vai sentir O contraste Quando você vê Uma interpretação Calvinista Acerca das mesmas verdades Das verdades Que tratam Da soteriologia Agora se você não conhece Você simplesmente Vai comprar a ideia Vai ser conduzido Para ela Sem nem perceber Até aí Não temos Relevantes Problemas Que possam implicar Em heresia Pois ambas as escolas Laboram Com profunda Base bíblica Mas que diremos Daqueles livros Escritos por autores Universalistas Unicistas Unitaristas Ou Adventistas Isso sem falar De tantas outras Confissões De fé estranhas As verdades Reveladas na Bíblia Aí Quando você trata Por exemplo De presbiterianos De calvinistas Você está simplesmente Vendo uma outra Escola de interpretação Que também é Muito séria Fundamentada em verdades Bíblicas Mas que lança Um outro ponto de vista Que lança Um enfoque diferente Diferente do nosso Agora quando você Vai para outras Escolas Quando você Pega essas Linhas Sectárias Colocadas aqui As linhas Unicistas As linhas Do Adventismo Universalistas Você está saindo Do campo Da interpretação séria Aquele campo Subordinado A verdade bíblica Você está começando A entrar Com pessoas Que distorcem Que não tem dificuldade Em distorcer Trechos bíblicos Afim de fazer Com que eles Atendam ao seu dogma E aí você Se você não tiver Plena consciência Daquilo que você Está lendo E da doutrina Que você professa E dos conceitos Bíblicos Que estão fundamentando Essa doutrina Você vai comprar Essa ideia E vai ser conduzido Por um mau caminho Você vai ser conduzido Ao erro O maior problema Nas questões Escatológicas É a escolha Do método Se na interpretação De um texto O estudante Empregado Um método Errado Tudo